Pessoal, vou fazer um vídeo aqui, essa é uma Renault Megane Grand Tour 2011 Essa central é uma Icon 8.8, Android 8.1, TV Full HD, processador Octa-Core, 2GB de RAM, 16GB de memória interna A gente tem também a opção da Atom, da linha Atom, da Icon que é bem legal Então aqui é uma tela de 7 polegadas, central 100% plug and play, mantém os comandos de volante funcionando Normalmente, sem cortar fio, sem nenhuma adaptação no carro Aqui ela tem uma tela de 7 polegadas e ela não tem leitor de DVD, assim como a Atom também não tem Ela tem rádio AMFM, navegador GPS offline, Bluetooth, é onde você pode receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Porém, se você tiver algum arquivo de áudio no smartphone ou algum aplicativo tipo Deezer, Spotify Ele vai reproduzir normalmente Reprodutor de música e vídeo, então se tiver arquivo de música e vídeo no pendrive ele também reproduz Aqui no caso a gente conseguiu deixar a entrada USB ali no console do carro E aqui a gente tem os aplicativos Google Maps, Netflix, YouTube Se você quiser entrar no Netflix para assistir um vídeo, um filme, alguma coisa, eu vou ancorar a internet do celular Ele vai abrir o Netflix normalmente Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar aí E ele vai e conecta tudo normal Deixa eu entrar aqui para ver o que tem disponível Então tem vários, você consegue assistir Netflix Tudo normalmente na tela da central Ela já vem desbloqueada Para você poder utilizar com o carro em movimento Tudo normalmente Tá ok Câmera de ré Engatou a ré Ela já entrou automático Desengatou Ela volta para a última função que você estava utilizando Aqui a gente tem também o Waze Tem o YouTube Tá Spotify já instalado Tudo 100% plug and play TV tudo certinho Tá bom galera? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Ou vem pessoalmente a nossa loja O Zanzibar, número 88, na Casa Verde Lembrando, somos uma loja Tem 14 anos de mercado Não temos vínculo com nenhuma outra loja de São Paulo Tá? Ou de qualquer outro estado Tá bom? Então tá aí, ó Centralzinha disponível Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Valeu!